Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vlog, desta vez quero-vos mostrar mais um componente no meu setup, portanto mais um upgrade, desta vez um novo monitor que vai passar a ser o meu monitor principal, um AOC AGON, monitor o AG324UX, portanto isto tem tantos números e letras que é difícil de curar o modelo, estamos a falar de um monitor gigante, eu nunca tive um monitor tão grande, um monitor 4K, com 31.5 polegadas, portanto acho que o meu monitor principal antes era de 27 polegadas e este passa a ser então de 31, ainda estou para ver como é que eu vou meter aqui na secretária, eu não vos consigo mostrar, não consigo fazer unboxing, obviamente, vou-vos passar algumas imagens de eu a montá-lo, mas não consigo colocá-lo, não tenho setup de unboxings, como vocês sabem, então é preferível falar aqui um bocadinho desta atualização muito importante, portanto eu tenho desde o início do canal o apoio da AOC, que me colocou logo aqui um monitor e basicamente deste sempre o tenho, neste momento estamos a gravar o último vídeo com a ajuda desse monitor, um monitor bem porreiro, 240 Hz na altura não existia nada, portanto ainda agora os monitores não são 240 Hz e portanto é um monitor que está aqui ao meu lado, um Aguan e tem sido um dos meus companheiros do meu setup e a Aguan contactou-me obviamente para fazer a substituição, era suposto na altura ficar o tempo que fosse necessário e eles iam fazendo o refresh, digamos assim, do monitor e foi o que fizeram agora já há uns 6 anos mais ou menos, quando abriu o canal e portanto fizeram, contactaram-me para fazer toda esta substituição que eu agradeço imenso, obviamente, a continuação do apoio e termos aqui então um monitor de gaming da nova linha da Aguan Pro, que eles têm, além de esteticamente muito interessante, ele ocupa bastante espaço na secretária, pelo que eu estou a ouvir por causa dos pés serem muito grandes, mas tem algumas características bastante engraçadas, obviamente que eu estou a falar de core, pelas características não experimentei, depois mais tarde irei fazer uma atualização, podem-me fazer perguntas, depois eu irei responder então se realmente está fixe o monitor. Este monitor tem 140 Hz, portanto supostamente já é um monitor que eles dizem que obviamente para as novas consolas, nova geração, o PlayStation 5 e a Xbox Series X, portanto permite-me jogar 120 Hz, não vai ser, acho que no meu caso não vai ser possível porque como eu tenho a placa de captura, tenho um intermédio, digamos assim, não sei se conseguirei manter, portanto só experimentando depois na altura, então os 31.5 polegadas vai ser um monitor muito fixe em termos de área para fazer a minha edição dos vídeos e era isso que eu debatia muitas vezes, apesar de eu sempre utilizar um monitor de 4K, este daqui vai ter uma área muito maior. O que é que ele tem mais? Um USB 3.2, portanto USB-C com alimentação, muito interessante, tive aqui a ver com uma capacidade de 90 watts, portanto com alimentação para podermos, por exemplo, ligar diretamente a um portátil e carregar o portátil a partir do monitor. Enfim, tem aqui algumas características muito interessantes com este USB-C. Obviamente também tem, e traz o cabo incluído, o HDMI 2.1, portanto tem duas entradas, HDMI 2.1, obviamente uma para a consola, uma para o PC, enfim, para o que vocês quiserem. Tem então um painel IPS e tem uma taxa de refrescamento, obviamente, de 1 milissegundo, que é muito interessante obviamente para nós, para os jogos. Certificação de display HDR 400, portanto estamos a falar de HDR dentro das normas atuais. Outra característica, obviamente eu estou a ler-vos aqui as características no site, tem também FreeSync, portanto não tem nem AMD nem GeForce 5, mas tem um FreeSync próprio da marca, segundo estou aqui a ler. 4K de resolução, era das coisas que eu mais me interessava neste modelo. E deixem-me que eu vos diga que esteticamente, ainda falando do ecrã, é um ecrã sem molduras, portanto no topo e laterais, portanto é um, toda a área do ecrã é basicamente toda de imagem, o que é muito interessante, portanto faz com que mesmo assim, apesar das suas dimensões elevadas, ocuparem menos espaço na secretária e inclusivamente ser ideal para fazerem uma composição de três monitores ou dois monitores lado a lado e quase que vocês não têm ali uma repartição no meio para quebrar, digamos assim, a continuidade do ecrã para o outro. Portanto isso é muito interessante obviamente para quem tem um setup com dois ou três monitores, não é o meu caso, eu tenho marcas diferentes, mas pronto, já vi composições só com os monitores sem moldura e funciona muito bem. Temos então um refresh rate, como eu disse, uma taxa de refrescamento de 140 Hz, com taxa dinâmica, ao que parece, ele adapta-se, portanto acontece bastante com os telemóveis, não precisam estar sempre a debitar, digamos, o máximo de Hz, ele vai se adaptar aos conteúdos, ao que parece. Mais características, podem rodar este braço bastante dinâmico, vertical, horizontal, rodar para os lados, enfim, aquilo que já se esperaria dos monitores modernos, ele tem um ângulo de 178 graus e que podem ver então a imagem de várias posições conforme vos dê a jeito. Tem também iluminação e isso é uma das curiosidades que eu quero ver depois, eu tive-vos uma foto. Eu não tenho LEDs no meu setup de computador, tenho só aquelas luzes lá atrás que adicionei recentemente. O próprio monitor tem LEDs que projeta para trás, significa que eu à frente vou ter aqui alguma corzinha projetada pelo monitor que me parece interessante e tudo muito curioso. Além disso, ele ainda tem para baixo, mesmo à voz, uma projeção do símbolo Agon, como se fosse, sei lá, projetado no céu, o símbolo do Batman, ele projeta na secretária o símbolo Agon, mesmo para o pessoal que tem aqueles setups todos bonitos com iluminação e isso, e a marca aqui a demarcar-se. Portanto, um toque muito interessante, obviamente, para quem adapta um setup da marca. Deixem-vos que eu vos diga que há Agon, eu tenho, este é o comando do monitor que eu cá tinha, eles têm esta característica, é muito aborrecido os monitores, temos que mexer nos botões para ir às definições, mexer na cor, mexer nos modos, e a Agon sempre teve, ou a AOC sempre teve comandos externos ligados por USB no próprio monitor e este não é exceção, portanto, este é o comando do novo monitor, redondinho, com os botões, vejam só a diferença, de um para o outro, e sempre me deu bastante jeito de ter este comando, portanto, eles metem a tradição. Tem um grande brick, portanto, fonte de alimentação gigante, portanto, tem mais um tijolo que vai ali para debaixo da secretária, e ele traz os cabos que vocês precisam, inclusivamente, isto às vezes é enganador, cabos de alta definição, portanto, é muito confuso, muitas vezes, termos o hardware, digamos assim, HDMI 2.1, e depois não temos cabos que tenham certificação HD1, porque não é obrigatório, por lei, os fabricantes dos cabos terem essa tecnologia nos cabos. Já estive a ler há uns tempos e a escrever até sobre isso, e é muito confuso, não há um entendimento, uma obrigatoriedade da empresa que faz a certificação, da empresa não, da instituição que faz a certificação do HDMI e mesmo do USB, enfim, é preciso ter atenção quando se compra um cabo de garantir que ele tenha alta transferência, e ele aqui garante que sim, portanto, é um monitor que oferece 2.1 HDMI 2.1, e este cabo à partida terá, então, essa garantia de transferência. Ele traz outros cabos, traz um cabo USB-A para USB-C, e traz também o DisplayPort, para quem precisar, eu tenho um dos meus monitores ligados para o DisplayPort, não sei qual é que é, mas pronto, tenho aqui os cabos todos que o monitor traz. Mais coisas que eu vos possa dizer do monitor que eu esteja aqui a ver, tem aqui uma série de características, obviamente vocês vejam no site, eu vou deixar o link para o site oficial, obviamente vou atualizar o meu setup com este monitor, ele tem speakers, portanto com DTS Sound, eu não utilizo, não utilizo as colunas externas, mas para quem utilizar poupa espaço na secretária, não precisa ter colunas, obviamente, vale o que vale, provavelmente quem usa colunas tem brutas colunas, mas pronto, estes monitores têm, e pronto, tem 6 modos de jogo, portanto tem para FPS, para Racing, RTS, e depois tem alguns que podem caracterizar ou customizar vocês para outros slots, portanto, o habitual neste ponto. Input lag baixo, eles dizem aqui também, e portanto, isto obviamente são coisas que só mesmo testando, eu não sou especialista, obviamente, em hardware, hardcore, como vocês sabem, mas a gente vê que a experiência, como é que funciona. E pronto, não é para ser um vídeo muito longo, obviamente, uma atualização muito importante no meu setup. Próxima atualização será provavelmente uma secretária, porque a minha secretária é demasiado pequena para ter tantos monitores, e já é falta de espaço, é uma das coisas que eu tenho, e preciso, obviamente, também de uma secretária maior para fazer unboxings e outras coisas. E pronto, digam o que é que vocês acharam, se vocês utilizam monitores da AOC, o que é que acham? Eu tenho um monitor há muitos anos, então, como eu disse, da AOC sempre tive muito satisfeito, aliás, por mim nem sequer trocava, ficava sempre, mas obviamente que não há interesse em manter monitores que já estão descontinuados nos setups, obviamente, das parcerias, e portanto, faz aqui algum sentido esta atualização, então. Obrigado a todos por assistirem, digam então nos comentários o que é que vocês acharam deste monitor, se tiverem alguma questão que eu depois possa vos esclarecer melhor, que agora com o uso do monitor também estejam à vontade, deixem um like para apoiar este vídeo e vemo-nos no próximo. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho